E aí estourou? Pronto. Você vai fazer o que o escritório quer. Que é o seu empresário. Você só vai fechar contrato com autorização do escritório. O escritório, pra começar, que vai fechar contrato, que vai fechar show, você não. Você vai ser um funcionário do escritório. Vão te dar alguma ilusão bonita, vão te dar... Vão fazer você ser um artista. Porém, a tua vida é do escritório. Até aquele contrato acabar. Tem muitos artistas que conseguem ganhar muito dinheiro pra se livrar do contrato. Então é isso que acontece. Então o preço tá aí. Da forma é esse. E aí depois que assina o contrato, já era, meu filho. Não tem negócio de tá com dor de dente, não. Você tem que fazer o que o contrato manda. Por que que muitos artistas quebram, somem da noite pro dia? Porque uma quebra de contrato, o empresário toma tudo. Toma um imbo, ele toma tudo. Porque o empresário, quando ele quer te pegar, ele não vai te oferecer depressão. Ele não vai te oferecer essas coisas, não. Ele vai te oferecer um imbo. É avião. É carro. Que é pra mexer no seu piscoló. Pô, nunca tive nada, então eu vou entrar. E aí depois que entra, já era, papai. Assinou o contrato. Ela está no cartório. Só trabalha de noite. De começo vai ser bom, mas tu vai virando com aquela coisa. Porque contrato, meu filho. Tô dando uma dica pra vocês aí. Chama, meu filho.